A gente está em uma visita especial aqui, a gente está aqui com um grande amigo nosso, nosso Cícero Leopoldo, e a gente está hoje, a central de treinamento do nosso amigo Cícero. Então o Cícero já está até com os alvos aí, está com as crianças ali, né? E vai falar para nós o que é o centro de treinamento dele aí. Fala aí, Cícero. Boa tarde, Rogério. E vamos precisar de armas porque a moça está crescendo. O Maikinho aí, nosso braço direito, a Débora. Na verdade, Rogério, é bastante trabalho, né? O centro de treinamento de tiro e artes marciais tem evoluído, mas graças a todos os colaboradores, aos amigos, pessoas como você, como o Maiko, nos ajudam e nos incentivam. E hoje a prática do tiro, o tiro esportivo principalmente, e as pessoas do bem que estão adquirindo suas armas, estão procurando não só adquirir a arma ou se associar num clube, sim, a operar a sua arma, a saber fazer um bom uso dela. E para isso nós nos somamos. Estamos muito felizes com esse ano que passou, com os cursos, com os workshops, com todo o trabalho feito com vários clubes de todo o estado e principalmente aqui no CT. Então, todos são muito bem-vindos. Podem nos fazer uma visita, vim conhecer. É tudo humilde, mas pode ter certeza que com muita qualidade, com muita parceria, com muita disciplina e muito respeito. Vamos ter muitos bons operadores de armas, né? Que não quer dizer que a pessoa que adquire uma arma hoje, ela está adquirindo uma arma pensando no mal. Não é isso, não. Primeiro que para ela fazer a compra de sua arma, ela vai passar pelo teste psicológico, pelo teste de tiro, pelos seus treinamentos e com certeza, ficha limpa para poder adquirir sua arma. Essa nossa estante aqui, desculpa te interromper, é uma estante horizontal, no caso? É o alvo elétrico horizontal. Essa aqui é para nós fazer treino de CQB, CQC, Car System. Fizemos bastante treino sob pressão. Tem dado um resultado extraordinário. Trabalhamos muito com airsoft a gás também. Nós temos quase 30 armas de airsoft a gás, armas curtas, carabinas, fuzil. E no momento que as pessoas estão aprendendo, nós trabalhamos muito. Vamos deslocando e vamos mostrando aqui. Então, quando tu vai nos explicando aí, né? Vamos se organizando. Você está em casa. Aqui tem os cinturões do nosso amigo, né? Velho, guerreiro. E daí a gente... Outro estante aqui. Aí pode nos explicar. Tem uma estante fechada, né? Uma estante fechada, onde fizemos os testes de tiro, tanto para aquisição de arma via PF, SINARME, ou via Exército Brasileiro, Sigma. É uma linha de 15 metros. Temos também dois alvos móveis. Temos a utilização dos bonecos para disparo de arma de fogo. Trabalhamos muito o saque velado. E as gabinas fechadas também, para o pessoal já que gosta do tiro esportivo de arma curta ou de arma longa já começar a ter a sua disciplina, principalmente no uso de equipamento de proteção. E começar a gostar, né? Porque é uma cachaça, é que nem praticar qualquer tipo de esporte ou atividade física. Depois que você começa a se aprimorar, melhorar, vai se profissionalizando. E é isso que está acontecendo. É tudo humilde, mas é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Localização. BR-468, quilômetro 3.5, Palmeira das Missões. Isso aí. Sejam bem-vindos. Então tá aí, gente. A Arissa não atirou ainda, né? Hã? Ela não atirou. Não. Não. Não acredito que ela está fazendo. Não. Não. Tem cinco metros para ela. Para nós começarmos. Quem não gosta da sogra, aí, ó. Olha a cara dela. Esse é um alvo. Então tá aí, o Cícero tá colocando os alvos. Essa é uma pistola, uma 917, 3882S. Vamos ver qual que eles vão se adequar melhor, né? Eu acho que para a Arissa nós vamos experimentar ela atirando a pistola. Aí. Ah, Rogério. Tem protetores. Primeiro nós vamos fazer uma clínica aqui. Direita. A mão boa direita. Essa empunhadura, o V da tua mão, tá? É onde você vai aprimorar. Vai pegar. No momento que você pegar essa arma, o dedinho fora do gatilho. Essa empunhadura precisa de firmeza. Porque desde que ela deu recuo, aqui ela não vai mexer mais na tua mão. Então tu fez a empunhadura, colocou bem o V da tua mão ali e firmou. A mão de apoio, como você tem a mão pequena, você pode fazer dedo sobre dedo. Assim. Não, aqui. Bem tranquilo. Vamos olhar aqui. O dedo aqui e essa não. Perfeito. Mais invertido esse dedinho. Isso. Certo. Porém, você vai botar a tua perninha esquerda na frente, bem certinho. Por quê? Porque no momento que você esticar as tuas mãos, esticar as tuas mãos para fazer massa de mira aqui dentro da alça, para ficar e confrontar o alvo, a bolinha do meio do peito lá, que você tiver com a base firme, porque essa aqui é a sua estabilidade, que vai firmar o recuo da arma. Começa. Certo? Fez a pontaria, fez a tua massa, você esticou os teus braços. Isso. Daí essa perna vai flexionar um pouquinho para quê? Para você esticar o teu braço. Isso. Estica. Você equilibrou o teu peso. Como ela vai estar engatilhada, você vai apertar ou amassar bem devagarinho, experimenta para te sentir. Olha assim. Isso. Ela, quando você espalhar o primeiro, ela vai ficar engatilhada de novo. Dário, você vai ter... Não foi tiro. Uma emissão de gatilho de novo. Esse dedinho um pouquinho mais para baixo, no dedo sobre dedo, uma empunhadura firme, esticou o corpo, alinhou, estica bem esses braços. Aí, massa dentro da alça, fecha dentro da alça, na bolinha do peito. Consegue se localizar? Eu acho que a tua arma está alta. Está mirando a cabeça? Feito. Então, bolinha de massa dentro da alça. Essa bolinha aqui dentro, mas tem que ser no meio. Tem certeza que ela não está alta, a tua arma? Eu acho que não. Está? Olha, vamos olhar junto. Aqui, aqui dentro, tem que pegar no meio. Mais ou menos isso. Equilibrou o teu corpo, você vai disparar. Tranquilo? Experimenta, dispara. Isso aí. Mas, firma o braço, né? Exato. Então, vamos iniciar aqui para você testar. Agora, vamos fazer valendo. Mas, é tranquilo. Tem um paninho, se forrar. Não é difícil, tá? Bem tranquilo, né? Nós vamos botar cinco munição, tá? Vou adiantar para você, tá? Ela já vai ficar engatilhada. Então, empunhou certinho, fez o V da mão, perninha, equilibrou, alça em massa e amassou o gatilho. Tranquilo? Já está engatilhada. Não põe a mão no gatilho. Só na hora que encosta mais. Isso. Só vai botar na hora de... Equilibra o peso, estica. Isso. Bem tranquila. Firma. Olha para frente. De novo. Perfeito. Capricha. De novo. Capricha. Estica o corpo. De novo. Tranquila. Alça em massa. Tranquilo. Isso. Firma, equilibra. Mais um. Arma fria. Tranquilo. Aquele primeiro tiro quase com o... Nossa. Profissional, pessoal. Tem uma pistoleira fina aí, cara. Ô, meu Deus do céu. Na mosca. O primeiro tiro foi assustador, né, Rogério? Meu Deus. É? Então, tá aí, ó. O que que acontece? Olha o primeiro tiro. Pode te assustar. Não tem preocupa com o caso. Segundo. Terceiro. Sempre tem intervenção que a arma vai estar na tua frente. Muito bom os parques. Muito bom. Bora, pessoal. Vocês viram o jeito. E os meninos agora mudem ao final. Olha aí. Ela tira assim, imagina o pai. Rogério, qual é você? Desliga aí, meu amor. Meu Deus. Experimentei. Tá bom. Eu se fosse tu ia pra sorte. Fica o caminho dentro. Se é suado, eu vou. Cinco munição dentro. Já tá quente, né? Você vai gatilhar, se tu quiser. Tranquilão. No meio das mãos. Segundo dedo. Um pouquinho mais pra baixo. Lá no cinto dela. No cinto. Frio. Arma fria. Tu mirou três no cinto, né? Agora vamos botar uma partilha aqui. Deixa o homem ver. Um saiu fora? Não, não. Tu deu bem na mão e um pouquinho pra baixo da mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Tu mirou dois primeiros centrais e depois tu baixou, né? Uhum. Perfeito. Qual é a diferença do revólver? Aqui eu vou gatilhar pra você o primeiro disparo, tá? Primeiro. Faz a mesma pontarial, sem massa, a mesma coisa. Só que quando você atirar o primeiro disparo, aperta pra te ver. É lá no fim, bem no final. Isso. Daí agora aperta o segundo. O segundo é bem comprido. Você vai girar, ó. Força. Por aí. Aí. Viu que ele é difícil? Porque ele tem que girar o cilindro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro. Desculpa. Pega mais a pontinha do dedo. Primeiro, pão. Segundo, experimenta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro. Vamos fazer engatilhado que é melhor, né? Mas tranquilo. Eu demos um, depois eu demos outro engatilhado, tá? Engatilhado. Primeiro, ela faz empunhadura, bem tranquila, né? Correto? Isso. Não aperta ainda que eu vou engatilhar, tá? Tá pronto. Faz a pontaria. Põe a engatilhada de novo. Muito bom! Não tem quem diga, hein? Pô, gente. Aí eu não falo mais nada, tá, mãe? Ó. Quer ver a sensação de atirar no bobzinho? Não. Tá bom, né? Eu não tenho calça ou mesmo? Posso disparar do jeito que quiser, já tá? Do lado do olho. Em cima do tiro, um do outro. Um pouquinho pra baixo. Frio. Muito bem. Trouxe a gente. É, além dela atirar bem, o pai dele é um problema também, né? É. Então os gurinhos aqui, vai experimentar? Não, não, eu tô ligando. Não, vem lá. Vai lá, se eu atirei, tu também vai atirar. É. Não, vem lá. Obrigado.